vamos neném vamos é as minhas my clubs em Itália de novo Itália de novo Itália de novo E aí boleragem beleza aqui é o Negrete sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020 rapaziada se você é novo aqui no nosso canal seja muito bem-vindo e aqui para quem já é meu parceiro toca aqui toca aqui tocou então mano vocês como sempre vocês são os melhores inscritos do mundo mano vamos bater aquela metinha básica exatamente isso que você está pensando 2000 likes meus amigos bom cara cadê meu óculos mano mano preciso do meu óculos da sorte cara cadê meu óculos da sorte não precisa achar rapaziada senão sem chance hoje esse é o óculos da sorte do Negrete meu parceiro isso daqui tá dando mais sorte que não sei ia falar uma coisa aqui mas deixa quieto bom meus amigos vamos direto então para as novidades do PES Mobile vou tirar um pouquinho aqui na hora que a gente for girar a gente coloca de novo bom vamos para as novidades do PES Mobile 2020 meus parceiros vamos lá ver o que que vem nessa bagaça bom logo de cara que a gente já viu que viu bastante coisa boa né então vamos para as novidades vamos lá eu ganhamos aqui 10.000 GP isso aqui foi um erro que é que teve aí né então se você teve algum jogador aí que no caso se eu não me engano vamos lá deixa eu dar uma olhadinha aqui qual foram os jogadores esse Inzaghi o Khan York Casilhas Maldini Nakata você vai tá ganhando aí eu só 10.000 GP foi um erro que eles corrigiram aí no jogador legal demais muito bom beleza meus amigos o que mais que a gente tem aqui temos também o Rocking Challenge esse daqui é muito da hora de disputar meus amigos esse aqui vai ser bem bacana porque galera esse aqui você pode ganhar você pode perder você pode empatar você pode fazer tudo tá ligado então você vai tá ganhando aí um jogador bola preta certeza né mano então vamos ver aqui se aparece alguns jogadores aqui não mas a gente vai tá disputando isso aqui para gente tá ganhando um jogador aí bola preta então mano disputa isso aqui independente se você ganhar ou perder você vai estar ganhando aí beleza meus amiguinhos temos aqui os icônicos do Bayern de Monique top demais temos também os icônicos da Juventus mano eu acho que o mais interessa para a gente aqui seria da Juventus né beleza meus amigos aí o 300 milhões de downloads né mas não parece não parece que tem 300 milhões de downloads porque mano você procura alguém para jogar aqui é dois anos para jogar é verdade eu acho que é isso aqui mesmo rapaziada o de mais importante aí e vamos pegar aqui a nossa recompensa muito legal aqui ó 10.000 GP aí vamos ganhar aqui também acho que parece que o Coutinho e o de bala né mano parece acho que é o de bala vamos dar uma olhada aqui eu acho que é o de bala então vamos aqui na Juventus exatamente de bala e Coutinho então a gente já sabe que vai ganhar isso aqui é certeza beleza o de bala vai ser bom porque eu não tenho de bala ainda meus amigos beleza e também temos aqui galera as condições dos jogadores né cara então a gente teve a semana passada acho que do do campeonato alemão agora veio o campeonato espanhol muito legal aí agora tem Leonel Messi Sérgio Ramos Piquet bacana demais né cara então assim quem for disputar aí um Open Challenge aí vai tá sossegado deixa eu ver como é que tá meu time aqui vamos ver aí eu tenho bastante aqui velho Leonel Messi tem Busquets tem máximo tem mano top demais muito bom beleza meus amigos eu acho que é só isso mesmo aí a gente já finalizou aqui o Open Challenge se você não viu clica no meu cardzinho que está passando aqui em cima que foi muito top a gente conseguiu finalizar aí numa boa esse Open Challenge aí rapaziada então beleza meus amigos que que a gente vai fazer agora a gente vai lá para o Pass Hub né cara se você quiser saber sobre o overall dos jogadores link aqui na descrição vai direto para Play Store é não precisa de acessar nada só clicar no link e vai direto na Play Store lá beleza então a gente vai rapidão lá só para gente ver os overall dos jogadores aqui lembrando deixa eu ver aqui né Gretchen qual que são os jogadores também né não é assim já ir direto vamos ver aqui então quem que são os jogadores aqui na verdade eu vou abrir esse da Juventus então temos aqui o Del Piero né Del Piero monstro demais SA segundo tacante muito bom top demais vamos ver especificações dele aqui rapaziada ver se ele é bom mesmo vamos ver se vale a pena é parece que vale a pena mano é um bom SA né não é ruim não gostei vamos ver agora o Nedved cara o Nedved galera e cara se vocês tiverem aí o Nedved Legends Qualquer Legends mano cara esse cara aqui é top mano sério é top ele dá uns passes mano o Gucci mano eu também me impressionei com o Gucci também muito bom e temos aqui o Pirlo velho Pirlo também mano esse cara que era monstro né vocês estão ligados esse daqui acho que era o Paulo Baier né cara bate falta igual o Paulo Baier olha isso aqui galera mano cara é muito apelão mano é muito apelão demais top gostei meus amigos muito bom então temos três jogadores aí Del Piero Nedved e também é Pirlo então vamos lá para o Pass Hub ver esses overais aí meus amigos amigos então meus parceiros aqui já temos já nada mais nada menos do que o Nedved muito bom top demais olha só tá aqui já o Nedved monstro cara esse jogador aqui é monstro demais vamos colocar aqui no nível máximo para gente ver ele vai chegar aí a 95 mano muito bom top especificações aqui muito boa força no chute 98 energia né que a resistência 99 cara controle de bola 96 muito bom só que a gente pode fazer o que galera a gente pode voltar aqui ó e clicar nele de novo quer ver ó Ixi embassou tudo aqui velho calma aí a gente colocar aqui o uniforme da Juventus olha já tava ele já vai para 94 certo então a gente olha só ele vai a 97 caraca que monstro mano que monstro beleza vamos para o próximo próximo meus amigos é o Del Piero Del Piero já tem 92 ali segundo atacante monstro demais aumentado aqui vai até o nível 34 e ele chega a 98 o Del Piero normal meus amigos que isso esse eu quero se colocar o uniforme da Juventus certeza que ele chega sem mano e top mano chega a 100 esse garoto Del Piero com uniforme olha só as especificações cara para mim vai ser um dos melhores SA com certeza do jogo mano certeza absoluta mano Del Piero monstro monstro demais cara demais mesmo vamos agora para o Pirlo muito bom meus negros já estamos aqui no Pirlo e o Pirlo ele já chega a 94 o Pirlo olha só mano que roubo isso aqui cara que roubalheira esse cara aqui é muito bom velho aí se a gente chegar aqui acho que ele vai chegar no 97 97 aí ó mas cara mano tudo 99 99 99 99 99 mano que que é isso mano que é isso muito bom então é isso aí rapaziada vamos lá vamos tentar a sorte grande aqui e vamos ver se a gente consegue aí tirar um desses jogadores aí meus amigos bora lá tá muito bem meus amigos já estamos aqui é nos jogadores aqui da Juventus eu não sei se eu vou abrir galera esse da Alemanha aqui tá porque não tem muitos jogadores legais assim que eu queira tá ligado por exemplo aqui mano tem o Elber aqui só o back and board já tem esse atacante aqui também é bom mas né ele é excelente para falar a verdade mas cara eu vou tentar aqui na Juventus mesmo comenta aqui qual desses daqui vocês irão qual desses dois vocês irão abrir comenta aí rapaziada que eu quero saber então vamos lá meus parceiros vamos lá vamos clicar aqui vamos dar uma famosa penteada aí deixa eu ver qual jogador aqui que a gente vai vamos em um MLG vou aqui no Rabio Rabio deu sorte da última vez hein rapaziada Rabio deu sorte da última vez mano vim aqui nele aqui e fiz é uma paradinha monstra e deu certo mano deu certo mesmo já fiz a famosa penteada e vamos contratar música de suspense porque agora tá valendo as minhas my clubs hein ai gente não faz eu gastar tudo não Konami pelo amor de Deus vamos lá falar música de suspense vem Itália vem vem Itália vem vem Toca música do JL veio o bufom meu amigo veio o bufom cara tá bom tá bom grande bufom bom pelo menos né Pelo menos vamos de novo aqui no Rabio e vamos tentar fazer de novo aqui mano Beleza meus negros já dei a famosa penteada aqui vamos contratar vamos lá música de suspense música de suspense vamos 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 neném vamos é as minhas my clubs em Itália de novo Itália de novo Itália de novo música de suspense vamos lágrima de música de suspense música de suspense música de suspense quadrado mano afe mano que zica mano ssss ou meu deus olha a cara desse quadrado mano dois bola ouro já velho bom pelo menos né posso tá passando perto galera o que eu vou fazer eu vou abrir aqui esses iconics aqui esses iconics não esses club selection aqui Já sei que eu avio o Coutinho Avio o Coutinho, muito bom E vou abrir também aqui já O da Juventus, bom, são os dois aí Da Itália, né, quer dizer, um da Alemanha, outro da Itália, e aqui a gente vai pegar O de bala, de bala é bom porque eu não tenho de bala, mano Não tenho de bala, tá aí Então, de balão da massa, muito top Beleza, vou fazer, mano, vou dar mais uma penteada Aqui, meus amigos, porque eu vi que deu certo aqui Se a gente for no Rabiô, hein, vamos lá, de novo Beleza, meus amigos Pronto, chega de pentear aqui os garotos Vamos lá, meu Deus do céu Cara, já veio dois da Juventus, mano Dois da Juventus, mano Um foi o Buffon e o outro foi o Quadrado Caraca, mano, dois bola ouro Ainda pra compensar Música de suspense, vem que vem neném, vamos Ah, mano, tá faltando o óculos da sorte Mano, tá faltando O óculos da sorte Agora vai Vai Vem 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 Não é Não é Não é Não é Não é Não é Ai, ai, bolinha prata Bolinha Prata Sai daqui, vai cagar Vou dispensar você De novo, né De novo você, né Safadão De novo você, né Vou dispensar Sai fora Chama a polícia Chama a polícia Bom, meus amigos Agora É a hora Da verdade Meus parceiros Vou dar a última penteada no Rabiô aqui Que ele deu sorte Ele deu sorte Beleza Penteei Bora lá Vamos lá Vou até colocar aqui De ver Quem que eu quero aqui, mano Quero Del Piero Del Piero Pra mim seria top Vamos lá, meus amigos Vem que vem neném Vamos que vamos Agora Tem que vir Hum Estalha de novo Não é do Brasil Tomar no teu cu, porra Cara do céu, brother Do Flamengo, mano Quem que será Ah, meu Deus do céu Quem que é esse cara aí, mano É o Cuejá Tá certo Ai, mano Que zica, brother Que zica Mas é isso aí, rapaziada Não vou gastar tudo em minhas MyClubs Porque daqui a pouco eu vou comprar mais E eu quero fazer um Packing Open Atrás desses jogadores aí Da Itália Da Juventus Em específico, né, galera Então Se você quiser ver Que a gente faz Se você quer que eu faça um Packing Open aqui atrás Desses jogadores aí Já deixa o seu like E, mano Já comenta aí Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Se você abriu Se você levou sorte Se você conseguiu tirar um Iconic Cara, passei perto, mano Passei perto, velho Quase, quase Ai, Konami, viu Mas é isso aí, meus negos Fiquem todos com Deus A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Falou Uuuuuh E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho